Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem, cumprimentando você que nos acompanha pela TV e nos ouve diariamente pelas ondas da FM Assembleia 96,7, todo dia às dez da noite você também acompanha o Questão de Ordem pela FM Assembleia 96,7. Hoje nós vamos conhecer um pouco da história de uma associação que agora pela primeira vez está sendo dirigida, presidida por uma mulher. Essa associação, ela tem o objetivo de promover o desenvolvimento da qualidade do ensino, da pesquisa e da extinção dos cursos de direito. Já há muito, e aqui no Questão de Ordem nós já falamos desse tema, inclusive com a presidência da UAB, o presidente nacional, inclusive, que esteve aqui, o doutor Carlos Lamarck, e já há muito a gente e a sociedade brasileira discute a preocupação com a qualidade dos profissionais estão sendo formados pelos cursos de direita própria, ordem dos advogados do Brasil, tem sido muito vigilante e às vezes até fazendo censuras públicas a liberação de algumas faculdades pelo Ministério da Educação. A gente vai tratar desse assunto hoje aqui no programa, as faculdades do direito e os profissionais para atender as demandas sociais é o tema de hoje do programa Questão de Ordem. Eu estou recebendo aqui a presidente da Associação Brasileira do Ensino do Direito, ela foi eleita agora para o Bienio 2018-2020 e eu recebo também a vice-presidente da Associação também para o Bienio 2018-2020. Eu recebo a presidente, que é a doutora Maria Vital da Rocha, ela está aqui comigo, ela é a primeira mulher a presidir a entidade, exatamente a Associação Brasileira do Ensino do Direito. A doutora Maria Vital, que é a presidente, ela está fazendo um pós-doutorado em direito na faculdade lá de Lisboa, não é? Em Portugal e ela evidentemente é graduada em letras, não é? Tem graduação em direito, evidentemente, e tem doutorado em direito civil pela Universidade de São Paulo. Ela atualmente é professora adjunta de direito civil na faculdade de direito da Universidade Federal do Ceará e também leciona no Centro Universitário 7 de setembro. Ela é procuradora federal aposentada, a presidente da Associação, a doutora Maria Vital da Rocha, é uma das convidadas do programa. Aqui também a vice-presidente, a doutora Ana Paula Araújo de Holanda, ela está aqui também no programa Questão de Ordem, nós vamos conversar também com a doutora Ana Paula. A doutora Ana Paula tem doutorado em direito, mestrado em direito e desenvolvimento pela UFC, evidentemente graduada em direito e tem especialização em direito público pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela é professora, assistente da Universidade Fortaleza Unifor, coordenadora do curso de direito da FATEN, é mediadora e conciliadora certificada pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Está no ar o programa e eu vou começar o programa aqui agradecendo as duas doutoras aqui presentes. Presidente, parabéns, né? A senhora é a primeira mulher presidiar a Associação Brasileira do Ensino do Direito, a BED, e eu queria que a senhora contasse um pouco a história dessa associação tão importante. Eu abri aqui o programa dizendo que este programa já tratou em diversas ocasiões dessa questão da preocupação com a qualidade dos cursos de direito. Porque um profissional de direito mal formado, ele causa um prejuízo na sociedade, ao cliente dele, enfim. E essa preocupação não é de agora, já vem de há muito tempo, porque eu já fiz esse programa aqui, tem 11 anos no ar, já vamos para o 12º ano e durante esse tempo a gente tratou desse tema. Parece que esse problema não está equacionado, né? Boa noite, é um prazer recebê-la aqui no programa. Boa noite, antes de tudo eu quero agradecer a oportunidade de vir aqui falar sobre a BED. Eu devo dizer que estou muito honrada de ter sido eleita presidente de uma associação que tem essa preocupação, a preocupação é a qualidade do ensino do direito no Brasil, uma preocupação que é permanente. A senhora foi eleita agora no congresso, foi isso? Eu fui eleita agora no congresso que se realizou semana passada. Na UNB, em Brasília. Na UNB, em Brasília, um congresso organizado pelo então presidente, professor Alexandre Veronese, que é professor da Universidade de Brasília. E foi um congresso muito participativo e muita discussão, muita reflexão sobre a atual situação do ensino do direito e inovações que essa nossa atividade requer no momento. E eu tenho a honra de ter sido escolhida a primeira mulher. Quanto tempo tem? A BED já tem? A BED foi fundada por um grupo de professores, no início de 2002, foi fundada em 2002. Para cada bienio tem uma nova diretoria e com essa preocupação de ficar atenta à qualidade do ensino no direito do Brasil e de mãos dadas com outros órgãos que têm essa preocupação. Nossa preocupação é também de levarmos essa nossa preocupação à UAB, às comissões de ensino jurídico da UAB, às estaduais e à nacional, também ao CNE. Estamos em via de discussão de futuramente termos novas diretrizes para o ensino do direito do Brasil. Então, está na pauta essa discussão a respeito do qual a qualidade do ensino do direito no Brasil nesse momento. Muito bem. Eu, 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 a gente começou aqui com a doutora Maria Vital da Rocha, que é a presidente da sua sessão e a vice-presidente é a doutora Ana Paula de Holanda aqui também no programa. Doutora Ana Paula, a senhora já veio aqui ao Questão de Ordem, uma outra oportunidade, me lembro bem. E agora a senhora também foi eleita como vice-presidente, quer dizer, duas mulheres no comando dessa importante entidade. É desafiador, né? Mas ao mesmo tempo gratificante a confiança depositada a nós de presidirmos a região Nordeste. A senhora preside a região Nordeste. É, a nossa função será fazer esse intercâmbio, essa interlocução com as instituições de ensino do Nordeste, sob a presidência da professora Maria, que é uma professora que historicamente já publica sobre essa área de educação jurídica. E o momento em que a gente vive no Brasil realmente é um momento de grande reflexão, onde a gente precisa de maneira mediada, dialogada, dialogar com as instituições de ensino e também com as instituições corporativas, com as instituições que historicamente tem como pauta a cultura jurídica. Quais sejam, né? A primeira instituição brasileira, que é o Instituto dos Advogados do Brasil, que é a primeira instituição do IAB, com foco. A professora Maria estávamos até conversando há pouco, que ela tem como uma missão já tentar marcar uma audiência com a também presidente, que agora é uma presidente que foi eleita para o IAB, primeira vez também, a doutora Rita. Dialogarmos também com a UAB. Existe uma Associação Cearense do Direito agora, não é? Isso. Existe também o Instituto dos Advogados do Ceará. Nós temos o IAB, que é a instituição mais antiga da cultura jurídica. É antes da UAB, né? Exato. Os institutos, eles surgem, na época do Brasil de Império, surgiu o IAB para criar a UAB. A missão do instituto era criar o órgão profissional e difundir a cultura jurídica. Ao criar as OABs, a OAB nacional e as OABs estaduais, os institutos dos advogados, quer o do Brasil, quer o das seccionais, ficou com a missão da cultura jurídica, que passa também pela ideia de qualidade. Então, nós vamos fazer essa interlocução com o IAB, com o IAC, com as instituições de ensino aqui no Ceará e no Brasil, através de seminários, de congressos, e tentarmos também fazer um diálogo com o Conselho Nacional de Educação, como a professora Maria Vital falou, há uma pauta de audiência para as novas diretrizes já agora, no mês de junho. Então, vai ser preciso que realmente a gente defina uma diretriz de que tipo de educação jurídica nós queremos. Porque nós tivemos agora, nesse último ano, esse ano de 2018, a criação de algo em torno de mais de 20 mil novas vagas para cursos jurídicos no Brasil. Não são 20 mil cursos, entenda. 20 mil novas vagas. Eu estava aqui já... Não, eu já vi seus olhinhos esses, não. Porque tem uma história que diz que tem mais cursos de direito no Brasil do que no resto do mundo todinho. É, mas na verdade... Isso é verdade, professora Maria? Na verdade, essa é uma informação que ela... Carece de... Ela não tem uma base de pesquisa... Mas é mais do que nos Estados Unidos nós temos. que possa... Eu não me sinto à vontade para fazer qualquer afirmação sobre esse assunto. O que eu posso dizer é que nós temos um pouco mais de... Entre 10% e 20% da população brasileira na fase, na faixa etária de um curso superior matriculados... Em curso de direito. Em curso de direito. Então, se a gente analisar por esse lado... 15% dá isso? Dá. É muita gente. É, mas é uma população... Muita gente fica fora. Então, se a gente for fazer... Até muito não passa no exame da ordem e tal. É, mas também tem um aspecto que a gente tem que analisar... E eu sou coordenadora do curso de direito da Unicef desde a sua fundação. Desde 2002. E a gente observa que muitos cursam direito sem a pretensão de serem profissionais do direito. Então, necessariamente, não quer dizer que quem não passou na UAB... Não é porque não passou. Muita gente não tem interesse mesmo em ser advogada. Mas tem os que fazem e não passam. Tem os que fazem e não passam. Que esse é o problema. Porque, a rigor a rigor, quem termina o curso de direito, em tese, tem que estar habilitado para ser um bom profissional. É o que se espera. Se ele vai optar em ser advogado ou não, aí é uma opção dele. Se ele vai fazer um concurso, enfim. Mas quem termina o curso de direito tem que ter condição de se habilitar para ser advogado. E para isso tem que passar no exame da ordem. Sim, eu acho que a gente... E não passando é um sintoma de que tem algo muito errado aí no reino da Dinamarca, né? Quer dizer, então, os índices de reprovação no exame de ordem é um negócio meio astronômico. É, assustador. E é complicado isso. A perspectiva de quem faz um curso de graduação em direito é, ao final, ser aprovado na UAB. Eu costumo dizer para os meus alunos que é o primeiro concurso e o único que tem vaga para todos. É verdade. Pronto. É. E você se habilita a ser um profissional da advocacia. Você se habilita a ser um profissional da advocacia. Então, toda essa quantidade de graduandos, aliás, de pessoas formadas, de bachareis, que ficam fora do mercado, isso realmente é preocupante. E é fruto dessa nossa reflexão. O que está acontecendo? Por que não passa? Qual é o problema? O que tem que ser mudado? Essa é a grande questão. O índice de aprovação nacional é baixíssimo. Está algo em torno de 22% a 25%. Doutora Ana Paula, a senhora deve conhecer de perto isso. Por que? A senhora tem alguma resposta para essa inquietante questão e que, muitas vezes, coloca em xeque a qualidade dos cursos de direito? Eu acho que tem que ser revisitada algumas coisas. Nós temos excelentes cursos aqui no Ceará e no Brasil, mas nós temos alguns cursos que, se o MEC tiver um olhar de maior cuidado, de maior zelo, vai perceber que nós temos vários cursos. Aqui no Ceará mesmo, com vagas ociosas. Então, por que disponibilizar tantas vagas se o próprio curso não consegue nem preencher as vagas no seu ato de seleção inicial, no seu processo seletivo? Nós temos cursos, não é os nossos, mas, enfim, nós temos cursos aqui no Ceará, onde o percentual de professores com mestrado e doutorado é muito pequeno. Nós temos cursos que não produzem nenhuma pesquisa. Tudo bem que uma faculdade, ela não tem obrigação por lei produzir pesquisa, mas, quando você quer qualidade, você começa a estimular pesquisas, ações de pesquisa, ações de extensão. E eu gosto sempre de falar uma coisa para os meus alunos, principalmente quando eu lecionava as disciplinas do básico, agora eu estou mais com os formandos. Eu dizia, gente, se a gente se aperceber que um bacharel em direito, da realidade de um Estado, o Estado tem três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Nós estamos aqui na Casa do Legislativo. Mas, para ser legislativo, não precisa ser bacharel em nada. Não é? Você é vereador, deputado. Para ser executivo, também não. Mas, para fazer parte do Poder Judiciário, você tem que ser bacharel em direito. Porque as funções essenciais do Poder Judiciário são inerentes... Até para ser delegado hoje. São inerentes ao bacharel. É exigido o bacharelado. Isso. E, então, nós temos um terço do Estado brasileiro nas mãos dos bachareis em direito. Então, daí a responsabilidade que eu sempre conclamo ao corpo docente, ao corpo discente, técnico, administrativo de uma instituição. Veja a responsabilidade que nós temos na produção desse conhecimento. Um terço do Estado brasileiro está nas nossas mãos. Então, nós temos que realmente ter cursos que preparem esses profissionais, não necessariamente só para a advocacia. E, se a gente fizer um corte nessas carreiras públicas, é uma espécie de nata do serviço público. Você pega os defensores públicos, os promotores, os procuradores, os juízes, os magistrados dos tribunais de primeira instância e o Supremo Tribunal Federal, que é a mais alta conta. Quer dizer, se a gente der um corte aí, é a nata das carreiras mais bem remuneradas, etc. E, mesmo não sendo uma obrigatoriedade, quem está no Executivo, no Legislativo, tem muita gente com graduação de direito. Quando tem o conhecimento jurídico. Quantos presidentes do Brasil... Tem muitos advogados a exercer no mandato. Sim, sim. E é importante, porque o deputado que tem a formação de direito, ele contribui. Sim. A propositura dele legislativa é melhor fundamentada. Geralmente, são advogados e médicos, né? Quer dizer, são duas profissões que permeiam muito. Vamos pensar que o bacharel em direito nada mais é, mesmo que ele não vá para uma carreira tipicamente jurídica, ele vá para outras funções da burocracia do Estado, ou legislativa, ou executiva. Ele é aquela pessoa que tem o conhecimento de uma cidadania, das relações de direitos, das relações de deveres. Então, com isso, ele consegue ter um manejo nas relações sociais de melhor qualidade, melhor competência. Um deputado, se ele não for bacharel em direito, mas se ele tiver um bom assessoramento de um bacharel em direito, de um técnico legislativo, ele vai conseguir fazer proposituras de lei com melhor fundamentação, com melhor aplicabilidade, com menos problemas na própria técnica legislativa da redação. A questão da constitucionalidade. Exatamente. Então, assim, hoje a gente está lá na BED com uma grande missão de pautar fóruns regionais, fóruns nacionais que possam refletir as reais causas hoje dessa crise que a gente vive no modelo educacional. Sim. E também, ao mesmo tempo, tentar propor caminhos ao Ministério da Educação que reflitam nessa... A BED tem alguma hipótese, doutora Ana Paula? Eu estou aqui com a doutora Ana Paula Araújo de Holanda e a doutora Maria Vital da Rocha, a doutora Maria é presidente e a doutora Ana Paula é vice-presidente da BED, Associação Brasileira do Ensino do Direito. Vocês trabalham com alguma hipótese em relação a esse problema? Eu, como jornalista aqui deste programa, eu já fiz inúmeros programas versando sobre isso. É óbvio que a gente tem, por exemplo, o curso da UFC dispensa apresentações. É um curso, inclusive, para o pioneiro, fundador... Já tem centenário, já tem 105 anos, já não. O curso da Uniforme é um curso muito bom, porque eu conheço. Inclusive, hoje tem uma... Muitos professores, inclusive, que se aposentaram na UFC, estão hoje lá, têm uma pós-graduação maravilhosa. O dessas faculdades novas, não conheço todas, como a senhora disse, doutora Ana Paula, a faculdade não tem necessariamente que produzir pesquisa, etc., mas é bom que ela... Por exemplo, a Unicet e a... A Unicet, que é a 7 de setembro, né? E a Farias Brito, eu tenho boas informações, que são duas faculdades privadas, no curso de Direito. As demais eu não sei, os demais cursos eu não vou dizer que são bons ou que são ruins, mas eu não tenho muitas informações. Essas que eu citei aqui, têm informações que têm uma boa qualidade e são exigentes como alunado. Porque essa é uma questão... Da Unicet eu posso falar. Essa é uma questão. Pois não. É, da Unicet eu posso falar. A senhora é... Já registrei aqui. Na verdade, eu tive a honra de participar da fundação, do curso. Estruturou o curso. Tudo estruturado e estruturado, ouvindo profissionais sobre o ensino do Direito, como montar uma matriz curricular. Tudo isso foi feito ali com muito cuidado. É uma instituição muito séria. E o curso agora, com 16 anos de existência, as preocupações são as mesmas desde o início. Não houve uma mudança. O que eu posso dizer é que realmente é muito trabalhoso manter um curso de qualidade. E também requer uma certa disponibilidade financeira, porque temos que ter boas bibliotecas. Nós temos que ter professores qualificados, professor com doutorado não é um professor barato. E aí a gente vê a diferença de uma instituição... E o aluno do Direito, ele precisa investir um pouco na sua formação. Ele tem que... Não é um curso tão barato, porque os livros são caros. Os livros são caros. Você não pode fazer um curso de Direito só tirando xerox de apostila. Não dá. Não pode. Não dá. Não pode. São códigos... Não dá. É um dever da instituição manter uma biblioteca atualizada, investe em extensão, é necessário também investir em pesquisa. Então, isso tem que ter um comprometimento. O que, às vezes, incomoda aqueles que trabalham um curso de qualidade é que as autoridades educacionais do Brasil não acompanham alguns que não levam a sério essa atividade. E aí é o X, na questão. E aí é o X. Eu digo claramente que eu não sou contra a abertura de novos cursos. Porém, isso teria que ser acompanhado mais... O presidente da UAB disse aqui nesse programa que, sem... Ele disse, olha, não quero aqui ser leviano, mas hoje, a rigor, a rigor, pelos estudos que a ordem tem, são a informação da ordem. Pelo menos metade dos cursos de direito teriam que ser fechados no Brasil. Pelo menos metade. Pois é. É um negócio muito sério. Mas... É 50%. Mas cabe... Ou fechados ou totalmente reformulados. Ou totalmente reformulados. Alguns... Para atenderem às exigências do mercado. Alguns já tiveram, já sofreram alguma sanção. Eu e a professora Ana Paula, nós somos avaliadoras... Pelo Ministério da Educação. Pelo Ministério da Educação. Avaliadoras ad hoc do INEP. E eu sei que algumas já foram penalizadas com a redução do número de vagas. Levando em consideração, por exemplo, o resultado do exame do ENAD. Aquelas que tiram nota inferior a 3, elas passam... Mas aí dá muita permissividade. Ah, tá. É um fato. Isso. E principalmente agora, no momento atual, a gente percebe que tem havido uma flexibilidade muito grande. apesar da... Porque, doutora Maria Vital e doutora Ana Paula, muitas vezes, o curso de Direito e o curso de Medicina é uma espécie de cartão de apresentação. Sim, sim. Às vezes a liderança diz, estou levando para a minha região o curso de Direito. Isso serve, mas se esse curso não for adequado, por exemplo, agora o MEC cancelou a abertura de curso de Medicina. Que não tem uma menor condição de funcionar sem laboratório, sem estrutura nenhuma. A questão da residência médica. Quer dizer, você não pode abrir o curso de Medicina assim, como se abre uma escola de primeiro grau. Não é possível. Nem tão pouco o curso de Direito, porque o professor é um Direito, ele mal formado, ele causa um prejuízo muito grande na sociedade. Você vê, a UAB, nós estamos falando aqui contra a BED, mas, por exemplo, a UAB hoje está tentando fazer uma pauta no Ministério da Educação exatamente para conseguir esse mesmo critério da Medicina. Passar pelo menos por um tempo, suspensa a abertura de novos cursos, para que se reflita o cenário atual. Eu sou da mesma filosofia que a professora Maria, eu acho que a gente tem que buscar a qualidade, então tem cursos realmente bons e tem propostas novas pedagógicas de excelência, mas eu acho, e aí nesse ponto, eu e ela também somos avaliadoras do MEC e nos consideramos duas avaliadoras até exigentes, né, professora Maria? E eu vejo alguns colegas nossos que foram capacitados tal e qual a nós, com o mesmo instrumento de avaliação que a gente tem, porque o instrumento é nacional, mas na hora de estabelecer o relatório final desta avaliação, não adentra como deveria ser, porque o relatório, ele é até muito bem criterioso, o relatório é emitido pelo MEC, a partir de visitas que são feitas no local. Então você tem que analisar a qualidade do projeto pedagógico do curso, as instalações físicas, titulação de professores, a biblioteca, se a biblioteca está atualizada, se tem livros raros, seria o interessante, porque o curso de direito trabalha com matrizes históricas e, de fato, eu acho que alguns colegas nossos não têm o devido zelo nessa relação, porque com o olhar e com a experiência que você tem, nós já temos alguns anos e a grande maioria dos avaliadores hoje dos cursos de direito pelo Ministério da Educação, eles entraram no máximo no banco de avaliadores em 2010, ou seja, já tem oito anos de experiência de fazer avaliação, há que se ter um cuidado maior para se dar um parecer final, porque um curso de direito hoje no Brasil, para começar a funcionar, ele tem que tirar pelo menos a nota 4, as notas de avaliação do MEC variam de 1 a 5, ou seja, o 4 é um critério de excelência, mas de fato a gente vê alguns... Mas isso começou agora, né? Os outros que já foram abertos... Esse critério do 4 começou ano passado, quando saiu uma instrução normativa, era 3... E, pelo menos, essa lógica, os que estão funcionando teriam que chegar a esse 4, ou então tem que fechar. No ato de reconhecimento. Exato. Teriam que ser revisitados pelas autoridades educacionais. Até para ver se não mantém esse critério de qualidade. Isso não é um contradicção nada, doutora, porque se você estabelece agora o 4 como regra, como é que você vai deixar funcionar o que não chegar lá no mundo? Mas eu acho que, na minha opinião, houve a interrupção de um processo que talvez chegasse aí, onde o senhor está apontando, porque há dois anos atrás... E tem uma avaliação geral. Fez uma avaliação de todos os cursos. E a ideia... E nesse período da avaliação geral, também estava suspensa a criação de novos cursos de direito. E a ideia era, depois dessa avaliação geral, talvez fechar alguns, diminuir a vaga de alguns, e depois refletir para ver a possibilidade de abrir outros cursos. E aí, acho que houve a interrupção desse processo, talvez, em face das mudanças políticas que aconteceram no país. E isso, com certeza, criou consequência para o ensino do direito no Brasil. Como assim? Essa mudança de governo? Essa mudança de governo. No governo anterior, havia uma determinação que todos os cursos de direito no Brasil iam ser reavaliados. E foram? Mesmo os cursos com nota 5, nota máxima de Enad, de tudo, eles iam passar pela avaliação. Então, nós avaliadores passamos, assim, uns dois anos fazendo infinitas avaliações, porque você imagina que era algo perto de 1.300 cursos, certo? E a comissão é constituída por dois professores. 1.300? Quase 1.300, eram 1.240, eu acho, nessa época. Então, imagina que dois professores em cada avaliação, imagina com esse ciclo para terminar. E foram todos avaliados, entende? Então, o que se esperava na comunidade acadêmica? Que após essa visita dos 1.240, algo em torno disso, ia ser feito um relatório final, ia se tomar as decisões, deliberações necessárias. As consequências. As consequências de redução, diminuição, exclusão, extinção, seja o que fosse determinado pelo MEC. E após essa etapa de fechar esse ciclo avaliativo, como a gente chama, é que se iria refletir. Abre-se novos cursos para onde, para que região, para que cidades, quais são as cidades que têm carência, que têm. Nós temos ainda cidades carentes no Brasil de ensino superior, de ensino do direito. Mas não, não se teve o fechamento desse ciclo de avaliação geral e o seu relatório final, muda-se o governo e saiu o entendimento de que poderiam abrir novos cursos. Sem terminar esse ciclo, compreende? Sem terminar esse ciclo avaliativo. É uma função temerosa, temerosa. E o presidente, ele tem formação em direito. Inclusive, carta da USP. Professor, ou de direito constitucional. Direito constitucional. Então, compreende muito bem que é um direito fundamental. E é a que se tem, como a própria Constituição diz. As instituições podem, inclusive, por delegação, as instituições privadas, ofertar ensino superior, mas ensino superior de qualidade. Isso está dito na Constituição. Então, essa é a grande luta nossa, da ABED, da UAB, do IAB, de todas essas instituições que trabalham com a cultura jurídica de queremos a educação jurídica, mas queremos a educação jurídica de qualidade. Muito bem. E essa, então, vai ser a grande... Isso é o grande trabalho da ABED. E reformula-se também nessa discussão os cursos de pós-graduação, também tem esse trabalho? Os cursos de pós-graduação já tem outra instituição que acompanha, que é o COMPED, que integra... Mas também, a senhora acha que a necessidade também não seria avaliada. Mas também a nossa articulação, ela não dispensa o COMPED. Pelo contrário, nós também temos que nos unir, inclusive, já estávamos agora juntos no Congresso em Brasília. E o presidente trazendo as preocupações, até porque uma mudança na graduação, ela passa também por uma mudança na pós-graduação. Uma coisa não pode ser feita sem outra. Então, essas instituições, elas têm que dialogar. Bom, eu estou aqui com a doutora Maria Vidal da Rocha, professora, e ela é presidente da Associação Brasileira do Ensino do Direito, a BED. Ela foi eleita agora, houve um congresso nacional lá na UNB em Brasília, 7, 8 e 9 agora de maio, e ela foi eleita para este BN 2018-2020. E a doutora Ana Paula Araújo de Holanda, que é a vice-presidente. As duas são daqui do Ceará, não é? Sim, e também ainda a respeito, o senhor fez uma pergunta a respeito... Não me chamo de senhor, não. A respeito da pós-graduação, a instituição que fiscaliza, que acompanha o ensino da pós-graduação no Brasil, que acompanha o MEC, que é a CAPES. A CAPES. A CAPES, que também está começando uma nova gestão com um novo coordenador de área, que é o professor doutor Otávio Luiz Rodrigues Júnior, que é também do Ceará, e ele está com essa mesma preocupação de unir-se com todos esses órgãos que acompanham, que fiscalizam, para a gente ter sempre a qualidade, não só na graduação, mas na pós-graduação. Então, doutora Maria Vital, doutora Ana Paula, a associação, então, ela trabalha consonante com a AB, quer dizer, com a AB também tem essa pauta, não é? Essa consonância é indispensável, é essa a nossa missão. Isso existe, essa articulação existe, porque a senhora citou aí o fato de que o MEC não cumpriu a diretriz, etc., não deu sequência, não deu consequência ao trabalho que tinha sido feito, e essa é uma questão fundamental, pelo que eu estou entendendo, quer dizer, o MEC rever essa posição é fundamental. Eu acho que nós temos que partir obrigatoriamente e urgentemente para um diálogo. Eu acho que nessa luta estamos dispersos, estamos dispersos, temos que ouvir a OAB, sermos ouvidos pela OAB, sermos ouvidos também pelas autoridades, as autoridades do MEC, para ver se a gente chega a um ponto em comum para atingir o nosso objetivo, que vai ganhar a sociedade brasileira. Eu até fico aqui, o telespectador do nosso ouvinte de rádio fica até imaginando o seguinte, ué, mas o óbvio não é isso não, funcionar direito. Exatamente. Por que que no Brasil é tão complicado? O Brasil parece que é muito complicado dialogar. Pois é. As instituições cada um... O que a gente está conversando aqui, o ouvinte está perguntando já, mas esse é o óbvio, como é que se abre um curso que não tem qualidade e se deixa esse curso funcionar? Isso não faz sentido. Não faz sentido. Cursos com precariedade de instalações físicas, imagine cursos com sala de aula de 80, 100 alunos. O melhor que o professor seja, o melhor que seja, inclusive, a sala de aula. Eu acredito, vamos partir do pressuposto, que seja uma sala climatizada, com equipamentos de multimídia e tudo. Mas até a voz de um professor não consegue ter a mesma qualidade. Tem que trabalhar com microfone. E o aluno lá disperso ao final de uma sala. Isso é um mini auditório. Então, até isso tem que se pensar. Os indicativos é de uma sala ideal de 50 alunos, onde o professor possa trabalhar metodologias ativas, metodologias que integrem o professor junto com o aluno dentro de estudo de casos. Então, essa é a nossa grande missão, acho que hoje na ABED, quando a gente está assumindo, é tentar estabelecer ou reconectar esses diálogos. Reconectar diálogo com o MEC, reconectar diálogo com a AB, reconectar diálogo com as instituições que representam as mantenedoras das instituições públicas, que é o Estado, e a mantenedora da instituição privada, que são os empresários. Porque é preciso que a gente sente em uma grande roda e diga, bom, eu acho que todos que aqui estão desejam educação de qualidade. Então, vamos ver como compor esse cenário. E acho que essa é a nossa grande missão hoje, não é, professora Maria? E não interessa a ninguém, não é, professora? Temos advogados ruins. Não. Operando de profissionais mal formados, quer dizer, causando danos à propriedade alheia, enfim, ao patrimônio das pessoas, ao direito, à justiça. A cidadania mais básica, porque às vezes você não é advogado, mas se você é bacharel em direito, alguém chega e te pergunta alguma coisa, te consulta por algo. Quando você tem a propriedade e o conhecimento, você orienta bem aquela pessoa. Não está aqui, nós estamos falando de exercício de advocacia. Orientação de cidadania. Agora, quando você tem uma formação equivocada, e aí, nessa hora é muito importante, essa parceria com o professor Otávio Júnior, que é cearense e querido de todos nós, porque, pensa-se também, eu e professora Maria e todos que realmente militam nessa área, para que você tenha um ensino de qualidade, é preciso ter uma perfeita integração entre a graduação e a pós. O professor que dá aula no mestrado e no doutorado, ele tem que instigar a pesquisa ao aluno que está desde o início. O aluno que entrou ainda na graduação. Geralmente, ele será na graduação e na pós. É necessário. É necessário. A CAPES hoje pede isso. Uma boa avaliação precisa dessa união entre graduação e pós-graduação. Mas, passa por questões muito delicadas. Passa por questões muito delicadas. A gente fala de qualidade do ensino do direito, isso passa também pela qualidade do professor, da formação do professor. Como é que se faz um ensino de qualidade se a maioria dessas instituições mantém professores oristas? Como é que se pode falar em extensão, em pesquisa, com professores que recebem só por aquele momentinho que ele está em sala de aula? Então, são questões muito complicadas. Nós sabemos, nós percebemos, até como avaliadores do INEP, nós percebemos que algumas instituições... É uma faculdade e algo vai muito além do que um cursinho, né? Sim. E a gente percebe que muitas constituições mesmo são, é a expressão vulgar mais utilizada, que são caça-níqueis. E hoje a gente vê também que o capital internacional está entrando... E de maneira muito forte no Brasil. Departemente, a gente vê as instituições internacionais comprando instituições locais e a gente não sabe com que objetivo é esse. É o objetivo de lucro? Será que estão mesmo interessados na qualidade do ensino ou somente obter lucros? Então, é um tema que essa reflexão vai ter que demorar um pouco. ela não pode ser feita assim apressadamente em muitos aspectos. É porque essa questão que a senhora citou aí é muito séria, porque eu já ouvi de uma professora, inclusive de um curso de direito, ela não é advogada, a formação dela é psicologia, mas ela dá no curso de direito, e eu já ouvi ela dizer que na faculdade é dito assim, o aluno é o cliente. O aluno é o cliente. O aluno é o cliente. Aí isso é complicado. Se você tem o aluno como cliente, ou seja, ele é seu patrão, então essa relação é muito complicada. Então, ele é cliente, aí como é? Quer dizer, se ele não aprendeu absolutamente nada, como é que ele vai avançar no curso? Porque ele paga a faculdade? Mas isso aí, e o rendimento, e o conteúdo, e a formação dele no final, como é que fica? É, e uma instituição que tem essa noção de aluno como cliente, o aluno não tem nenhum compromisso com a sua formação. Não, ele só quer passar no final do ano. Ele paga e quer passar. Ele paga e quer passar. Nem compromisso com a formação, nem compromisso com a instituição, porque, por exemplo, esse exame nacional, chamado Enad, onde o aluno se submete a uma verificação do conteúdo que ele aprendeu ao longo dos cinco anos de faculdade. Quando o aluno não tem um compromisso com aquela instituição que ele se formou, ele vai lá e entrega o questionário totalmente zerado, sem nenhuma resposta. E isso representa uma nota negativa para a instituição, que pode ter se esforçado ou não, porque ele teve uma relação meramente mercadológica. E aí, às vezes, a instituição também não pode cobrar dele. A instituição só quer encher as salas de aula. A instituição deu a ele uma relação mercadológica. E cada aluno daquele ali é uma mensalidade. A instituição deu a ele uma relação mercadológica. Mas eu insisto que mesmo entre as privadas, há instituições sérias. Há instituições sérias no Brasil todo. Há instituições que, inclusive... Eu sinto esse caso, porque eu tenho conhecimento de uma pessoa e ela realmente leciona e enfrenta diariamente, até frustrante para ela. Porque essa relação chega com a coordenadora de cuidado, porque ele é um cliente. É, porque, inclusive, algumas instituições de qualidade, elas até atraem aquele pessoal que poderia entrar na federal se tivesse vaga para todos. Então, nós temos instituições de qualidade, nós temos alunos de muita qualidade também. A federal, ela entra o quê? Por ano, 120, não é? São 120. 120 alunos, né? 120. Aí tem as cotas. É, aí diminuiu muito. Tem cotas de casa. Você imagina que os 120 que entram na federal, os outros 120, 200, 300, que entram nos primeiros lugares nas outras instituições privadas, são tão bons quanto os alunos da federal. Por uma mera questão de redução de vagas, não entram lá. E esses alunos têm um potencial enorme de pesquisa, de trabalho, em que a instituição privada, se tiver também no seu DNA, pesquisa. A Unifofaz, a Facete, a Unisete, já criou, inclusive, a Unisete tem mestrado hoje. Hoje a Unisete é quem mais aprova. Entre as instituições privadas é quem mais aprova no Ceará. Na UAB. Na UAB. Isso é um indicativo interessante. É por isso que eu digo, nós temos um celeiro de excelentes instituições públicas e privadas, porque nós também temos algumas públicas muito ruins também, que não conseguem aprovar minimamente na UAB. Mas nós precisamos, então, o que tem de bom nessas instituições públicas e privadas, o que no projeto pedagógico delas tem de exitoso, que é case de sucesso, socializar nesses fóruns e ver, bom, as que não têm, o que pode melhorar e quem deseja melhorar. Quem não desejar melhorar e não se enquadrar num perfil de educação de qualidade, a gente tem que começar a dialogar com o MEC e dizer, olha, você vai ter que se revisitar. E a UAB vai fazer isso? Esse é o papel? Esse é o nosso desafio e o nosso compromisso, porque é a razão de ser da UAB. É diálogo, sim, é diálogo, mas tem uma hora que tem consequências. Propor intervenções. A UAB surge, como a professora Maria falou, no início dos anos 2000, exatamente num outro grande momento de crise da educação jurídica. Então, um grupo de professores que pesquisavam sobre isso, refletindo, disseram, bom, vamos agora propor, vamos fazer proposituras. E eles propuseram essa atual diretriz, que está em vigor, juntamente com a UAB, essa nova diretriz que está em vigor. Nós estamos na eminência de uma nova diretriz, que não está sendo muito... É, a UAB, o curso da UAB, o curso da UAB, o curso da UAB. Isso, sim. O CNE está na eminência... De 2004. Isso. Nós estamos sob o vigor da de 2004, de a resolução número 9, que aqui está em vigor, já foi alterada em algum detalhe no que diz respeito aos estágios, muito superficialmente, e agora tem uma proposta de novas diretrizes que, a meu ver, não foram muito discutidas, não foram debatidas, na comunidade jurídica, e que a gente quer discutir isso com o CNE e ouvindo... Tem abertura do MEC para isso, professora? Ou a senhora acha que o MEC está fechado em copas? Não, a gente tem entendido... Eu acho que temos como conseguir... Tem abertura do limite. A UAB participou de algumas discussões sobre as novas diretrizes há dois anos atrás e vem acompanhando. Tem abertura, sim. Isso é importante. Bom, eu queria agradecer a professora Ana Paula Araújo de Holanda, que é vice-presidente da associação, e a professora Maria Vital da Rocha, que é presidente da Associação Brasileira de Ensino do Direito, a BED, elas acabaram de ser empossadas para o BN 2018-2020, e a BED tem esse trabalho de promover o desenvolvimento da qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão na área do direito. E, como eu disse na abertura aqui do Questão de Ordem, já é um problema que vem há muito tempo. É tanto que gerou a própria criação da BED, já foi esse incômodo que gerou para ser mais esse instrumento de transformação e de melhoria da qualidade dos cursos do direito no Brasil. Por isso que surgiu aquela história que a senhora disse que não tem confirmação, que é uma coisa até jocosa, que se forma mais advogado no Brasil do que no resto do mundo todo. Ninguém sabe ao certo se é verdade ou se não é. Eu sei que isso é jocoso, depreciativo. É, inclusive, hoje há uma discussão no nosso grupo da BED de a gente começar a pesquisar. A pesquisar? Começar pela América Latina. Se comparar. Para comparar se é assim mesmo, porque a gente afirma sem qualquer base, sem qualquer dado concreto e também se não é... Isso já ganhou, não é? Quer dizer, no boca a boca, quer dizer, no pé do ouvido, essa história. Já virou senso comum sem uma comprovação científica. Exatamente. Virou senso comum. Mas é necessário um estudo, uma força-tarefa para a gente ter pelo menos uma noção de quanto. Quando a BED tivesse, é importante entrar essa informação para a gente consolidar isso. Obrigado por terem vindo. Eu agradeço. Sucesso à nova direção da BED, a doutora Ana Paula Araújo de Olana, que é a vice-presidente, e a doutora Maria Vital da Rocha, presidente da Associação Brasileira do Ensino e do Direito. Minhas convidadas hoje aqui no programa. Obrigado por terem vindo. Eu é que agradeço mais uma vez. A missão de vocês é importantíssima. Importantíssima. E a gente não foge dela como professora de direito. E de muita responsabilidade. Há muitos anos, é nosso dever brigar pela qualidade do ensino, do ensino no direito do Brasil. Nessa luta, contem aqui com o Questão de Ordem. Com certeza. E precisamos contar com todos. Com certeza. A gente vai fazer a nossa parte. Obrigado por terem vindo. Foi muito bom ter vocês hoje aqui no programa. O Questão de Ordem fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.